A música sertaneja é um dos estilos mais tocados no Brasil. As mudanças ao longo dos anos são visíveis e não se restringem só às músicas. O visual dos artistas também foi se atualizando. Hoje eu vou beber, hoje eu beberei, por sua culpa, sua culpa. Hoje eu vou beber, hoje eu beberei, por sua culpa, sua culpa. Uma das mudanças mais nítidas é quanto ao uso das botas. Os cantores foram deixando as tradicionais botinas usadas por artistas como Almir Sater ou as botas de bico fino feitas de couro para aderir ao tênis, sapatos ou coturnos. E para mostrar e falar um pouco mais sobre essa evolução, nós viemos até uma fábrica de botas aqui em Goianira e vamos conversar com quem acompanha há muito tempo essa evolução. Fábio, há muito tempo você acompanha essa evolução da bota, da botina que vem acontecendo ao longo dos anos, né? A gente tem um pouco de responsabilidade em cima disso que você está falando, que a gente trouxe muita coisa nova para a bota. A gente trouxe o que tinha de melhor e colocou na bota. A gente sempre visa essa evolução. Vamos falar dos cantores sertanejos que até um tempo atrás eram ali adeptos, usuários adeptos das botas. Eram botinas, botas, botas de cano longo, botas de bico fino. Essa questão da moda, da bota para o cantor sertanejo, você acha que ela está meio de lado? É, eu acho que eles estão com um visual diferente, né? Hoje eles estão com o cuturninho, eles estão com a calça dele um pouco mais apertada. Às vezes a bota dá um volume maior. Mas eles também fizeram parte dessa evolução, eles também trouxeram muita inovação para a bota, né? Mas eu acho que eles estão deixando ela um pouquinho no armário. Fábio, o que que realmente teve de evolução? Daquela botina que o peão usava antigamente na fazenda, aquela botina mateira, para as botas e as botinas, as botas de hoje. O que que foi essa evolução? Tem muita tecnologia envolvida nisso? Tem. A bota de hoje, em relação à antiga, ela vem com todo o material que é usado na bota, ela já vem com artigos novos e voltados para conforto, para durabilidade, para proteção, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho, um resumo de como são feitas as botas, né? Que vão ali, ó, para os nossos pés. Fábio, tudo começa aqui, né? Sai ali do almoxarifado e vem para cá. Isso. A primeira sessão que a gente tem é o almoxarifado e depois, o próximo passo é o corte. Que é essa máquina aqui? Aqui nós estamos cortando a bota. Fábio, aqui é um outro processo que a gente vê que envolve muita tecnologia, né? É o corte a laser. Na bota, a gente tem que realmente usar a tecnologia para trazer a beleza, o conforto. E não tem como você ter cortes tão precisos igual um laser. Você tem que ter laser. Com a chegada do sertanejo universitário, cantores como Lucas Lucco, Luan Santana, deram uma nova roupagem ao estilo sertanejo. Não vai saber o que fazer, quando a pente bater o silêncio, trazeria a voz. O investimento na aparência, não só física, mas também nas roupas, mostra um sertanejo mais urbano. Para a consultora de moda, Maris Tavares, é importante respeitar a essência de cada cantor, seja com ou sem bota. Na verdade, essa evolução, ela já existe há muito tempo, né? A humanidade vai mudando, o comportamento vai mudando e a evolução dos figurinos também. Até esses cantores sertanejos também, eles saíram um pouco dessa modalidade cantor do campo? Do interior, daquele interiorzão mesmo e veio para a cidade grande. Não era o cantor do rádio? Não era. Eles cantavam o tempo das nossas avós, das nossas bisavós, dos nossos pais enquanto jovens. Então, eles ouviam muito em rádio e era mais do interior mesmo, como você disse. Demorou chegar nas rádios na cidade, que vieram os pioneiros aí, os Tãozinho Chororó, depois Leandro e Leonardo. E a bota ainda muito usada, e a bota ainda customizada. Então, era um objeto de desejo. Maris, você vê essa questão do surgimento do sertanejo universitário, que veio aí com rapazes mais novos, mais estilosos, e que gostavam ali de mostrar na bota, aquela bota de couro de jacaré, de couro de avestruz, do bico fino, às vezes um estátua, de falar assim, olha, eu sou cantor sertanejo, eu canto sertanejo e a minha bota prova isso. Teve muito disso também ali, quando o sertanejo universitário surgiu? O sertanejo universitário, diante dessa evolução que eu estou falando, não teve muito essa questão. Por quê? Porque o sertanejo universitário, como o próprio nome já diz, ele vem das universidades. Ele é um sertanejo de balada, ele é um sertanejo urbano, ele não é o sertanejo do campo. Quando chega um cantor pra você e fala assim, olha, eu quero modernizar o meu estilo, ou quando você vê ali o Gustavo, o Luan, o Felipe, vê essa modernização deles, e justamente essa adaptação, vamos dizer assim, esse passar a usar o tênis, o coturno, a gente pode ver que é um acompanhamento, eles acompanham a moda e eles querem estar sempre na moda? É, na verdade, Cristal, quando chega um trabalho desse de um reposicionamento de imagem, geralmente profissional, que é a pessoa que vem buscando sucesso, buscando a fã, ela tem que falar a linguagem do público e ela tem que respeitar a essência dela. Então, se ela acredita naquilo, que o estilo dela, e a gente detecta que o estilo dela é um estilo mais urbano, esse estilo mais voltado para os jovens, para a boate, para as baladas, para as micaretas, a gente tem que ter uma adequação. Então, uma imagem, ela fala mais que mil palavras. Então, a pessoa, o artista, ele não comunica, ele não passa o seu poder só com a mensagem da voz e da música, ele passa com a sua postura, com a sua imagem pessoal também. Então, até o cachê dela é medido pela aparência, Cristal. Olha, o look ali, o estilo de roupa. É, gente, fiquem atentos, hein? O seu cachê é avaliado pela sua aparência. Teus segredos Vou aprender a decifrar Meus desejos Me ensina a realizar Eu te escuto, te admiro, te espero Será que o dia vai me amar? Teus segredos